Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, PTZ? O breco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um som? Mas quando foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvida, tudo não vi Mas olha no que deu Ele me arranjou pra dentro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanar Fui no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvida, tudo não vi Mas olha no que deu Ele me arranjou pra dentro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem De como é só sacanagem Muito bom, muito bom